Hoje no programa nós teremos o Masterchef Marcos Simóes, fazendo uma culinária deliciosa. Tudo isso só pra vocês. Eu já estou na minha cozinha com o nosso Masterchef Marcos Simóes. Hoje ele trouxe uma culinária maravilhosa pra nós. Aqui vocês já estão vendo um varal de macarrão, né, de massa. Ele trouxe o varalzinho dele. Achei maravilhoso, bem diferente. Tudo bem contigo, Marcos? Ótimo, ótimo. Hoje você vai fazer o que, Marcos? Qual que é o seu prato do dia? Camilas, hoje nós vamos fazer um parpadele. Parpadele. Que é um macarrão, que na Itália ele é muito consumido, é um macarrão que ele é cortado na faca. E nós fizemos o macarrão caseiro, né, depois nós vamos explicar como é feito o macarrão caseiro. Porque qualquer um pode estar fazendo esse macarrão. Fácil, é fácil. Fazer esse macarrão em casa. Não tem necessidade de ter esse varal, pode ser estendido. Em cima de um paninho. Em cima de um pano pra poder descansar, né. E você pode ter essa massa maravilhosa em casa. É muito... Então nós vamos fazer um parpadele no ragu de linguiça artesanal, que eu mesmo faço a linguiça, né. E essa linguiça pode ser qualquer linguiça. Em casa também você pode estar fazendo. Você vai retirar a tripa da linguiça, né. E aí você vai estar cozinhando ela. Que a gente vai estar cozinhando e temperando do jeito que vocês quiserem. E você vai achar melhor, né. Então vai ser um parpadele pomodoro, que vai ser com molho artesanal também. Um molho de tomate artesanal, né. Que faz em casa. Que faz em casa também, né. Para o meu filho, o Luiz Fernando, que ele faz esse molho e utiliza nos pratos que ele trabalha. A cozinha dele é uma cozinha totalmente artesanal. Isso é uma cozinha diferenciada. Agora, esta massa, a água já está fervendo. Vamos começar a situação então. Vamos sim. Como que é? Então, primeiramente, nós vamos cozinhar o macarrão. Já está sequinho, né. Bem sequinho. Gente, seca rápido. Foi feito há 40 minutos, nós fizemos esse macarrão aqui agora, né. E ele está bem sequinho. Ele vai cozinhar mais ou menos aí por uns 4 a 5 minutos. O que você passa de farinha? Olha, nesse macarrão, eu utilizo duas farinhas. Eu utilizo a farinha de trigo normal, qualquer farinha de trigo. Sim. E eu uso a semolina. Semolina seria uma farinha grão duro. Mas pode ser feita só com a farinha normal. Então, por exemplo, seriam 300 gramas. Aqui nós temos 300 gramas de massa, né. Nessas 300 gramas de massa, se eu vou acrescentar um pouquinho de sal, né. Não se acrescenta óleo em macarrão, viu gente. Não há necessidade. Não há necessidade disso. Então, são 300 gramas de massa com 3 ovos batidos. Aí você coloca numa tumbuca, faz um buraquinho, coloca o ovo e vai mexendo. Trigo. Trigo. Três ovos. Três ovos. Vai mexendo até dar consistência. Quando ele estiver com quase a consistência, você mexe com a mão até ele dar o ponto. Depois, você junta num papel filme e coloca na geladeira por 20 minutos para descansar. Depois, você abre a massa. Se você não tiver... Eu deixo secar. Isso. Se você não tiver a máquina de macarrão, para você fazer o macarrão, para você achar o ponto, você pode abrir no cilindro normal. Quando ele estiver bem fininho, você pode cortar com a faca. Esse é o parpadeiro. Uma das diferenças do parpadeiro é que ele é mais grosso. Ele tem praticamente dois... Não é a massa muito fininha. Isso. É a massa um pouco mais grossa. E também a espessura da massa é maior. Então, 100 gramas, 80 gramas por pessoa, se come muito bem uma massa dessa. Uma massa mais consistente. Sim. Agora, nessa frigideira, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o nosso rabu. Aqui tem um pouquinho da farinha, da massa, mas não tem problema. Não tem problema. Vamos esperar esquentar um pouquinho essa frigideira. Isso. Porque também é muito importante... Que vai o azeite. Toda vez que nós formos fazer alguma coisa na frigideira, é interessante que primeiro esquente a frigideira. Se você colocar alguma coisa fria nela, vai demorar muito mais para ela dar conção. Então, é interessante deixar ela esquentar um pouco. E o resultado também não é o mesmo. É, o resultado não é o mesmo no cozinhamento. Então, agora, inicialmente, nós estamos colocando uma colher aqui de azeite. Uma colherzinha apenas de azeite. Aí, eu sempre gosto de acrescentar também, para mim, eu sou o rei da manteiga. Então, tudo que eu faço, eu gosto de utilizar. Então, seria uma colherzinha de manteiga que você acaba aromatizando o prato. Sim. Isso, vamos tirar um pouquinho aqui. Para não fazer caca. Nosso macarrão, daqui a pouco, ele já vai estar pronto. Ele é muito rápido. Então, de dois, três minutos, o nosso macarrão já vai estar pronto. Então, nós estamos deixando... Agora, o azeite e a manteiga para não queimar o azeite, é isso? Exatamente. Não queimar a manteiga. Aí, nós estamos acrescentando aqui uma colherzinha, uma colher de... Alho triturado. De alho, de alho triturado, né? Vou deixar um pouquinho aqui, para que eu possa fritar ele mais rápido. Depois do alho, nós vamos ter mais ou menos uma meia cebola. Meia cebola de cabeça. É, meia cebola de cabeça picada. Fica a gosto. Se você gosta dele um pouquinho mais grossa, um pouco mais fina, isso aqui não vai alterar... Não vai alterar o sabor, não. Então, antes de queimar o alho, né? Você acrescenta... Essa base. Essa aqui seria a base do ragu. E, na realidade, nós vamos fritar... Nós vamos fritar a linguiça. Nós vamos estar fritando... Aqui, a linguiça vai aqui. Isso. Aqui seria a nossa linguiça. Essa linguiça, eu mesmo fiz, é uma linguiça de pernil. Ela tem rúcula, tomate seco e tem queijo coalho também, né? Então, é uma linguiça gourmet, mas você pode fazer com qualquer linguiça toscana, de qualquer marca. E tempera do seu jeito. Isso. E tempera do seu jeito. Então, nós vamos estar... Já fritando a nossa linguiça. Mas essa linguiça você faz para vender também, né, Marcos? É, eu faço para os amigos, né? Faço para os amigos. A gente até, às vezes, comercializa um pouco, né? Seria em torno de umas 200 a 300 gramas de linguiça. Isso daí depende de cada um, tá? Sim. Eu vou estar utilizando até o queijo nessa minha preparação. O queijo coalho, ele não desmancha, né? Exatamente. Ele permanece em cubinha. Pessoal, nós temos aqui o tomate seco. Nós temos o tomate seco, que vai acabar, acabar dando, vai acabar dando sabor. Sim. A nossa massa, praticamente, já está pronta. Que massa linda que ficou. Isso. Linda, linda. A nossa massa está pronta já. Você ali, você estica ela no pau do macarrão, como dizem, ou você coloca no cilindro? É, essa daqui eu estiquei ela no pau do macarrão. Ai, gostou. Eu deixei, porque a gente já tem uma experiência nela. Então, é uma massa, olha aqui, ela fica um pouco maior, né? Linda. Ela é mais grossa, né? Mas é um sabor, assim, bastante. Isso aqui, no cogumelo, ele fica muito bom. No molifungi, né? Podemos já desligar o macarrão. Enquanto isso, nós estamos fritando essa linguiça, já o sabão já começou a depurar o sabor, né? Mas eu acho que já podemos tirar a massa do macarrão. A massa do macarrão. Tirar a água do macarrão. Isso, exatamente. Pode deixar que eu tiro. Que massa linda que ficou, Marcos. E agora, senhora, uma coisa que eu costumo fazer nesse macarrão, eu faço, eu acrescento uma manteiga nele, enquanto ele está descansando. Já pensou o perfume dessa comida, gente? Isso. E aí você acaba aromatizando ela. É a manteiga normal mesmo. Um pouco de manteiga, porque em qualquer macarrão você pode fazer isso. Manteiga de preferência, tá, gente? E se você quiser, por exemplo, consumir um macarrão caseiro só com manteiga, só com manteiga e um manjericãozinho também, ele fica ótimo. Nós acrescentamos, a massa está descansando e nós estamos aqui com o nosso ragu, praticamente já cozido, né? Ele já foi feito, já foi frito, e agora nós vamos acrescentar o molho de tomate. O molho de tomate caseiro. Isso, o molho de tomate. O tomate está sem semente, né? Ele também sem pele, sem semente. Ele demora um pouco para ser feito. Inclusive, esse molho não tem tempero nenhum. Nós vamos acrescentar os temperos agora. Então, você pode ser feito, coloca no congelador. Agora tem que cuidar quando faz, porque ele azeda bem fácil, né? É, um dos segredos para ele não azedar é com relação a não colocar tempero. Oxidar? Ele não oxida. O máximo que você pode pôr um pouco de sal, que ele ajuda a aumentar um pouco mais a vida útil dele. Agora nós vamos acrescentar aqui, ó, uma colher de sal. Não muito, para não estragar a culinária. Não estraga, né? Estraga tudo. Estamos, o molho, nós estamos acrescentando o molho, e agora nós vamos aromatizar esse molho. Então, isso aqui nós temos agora uma porção de manjericão e um pouco de tomimio também nessa aromatização. E agora também uma porção de cheiro verde. Aqui nós temos, nós temos a cebolinha, né? Que ele, que é a aromatização que nós estamos trazendo negros. E o nosso ragu... Praticamente está pronto. Praticamente está pronto. O molho já estava pronto, vai ficar assim bastante, bastante aromático, bem leve, né? E suculento. Vamos provar aqui, vamos ver como é que vai ficar o nosso ragu, né? Bom, agora podemos, podemos desligar, né? Sim. E agora nós vamos, vamos preparar o nosso prato. Ótimo. Isso, isso. Você vai precisar do seu garfo. Isso, isso. O garfo. O prato. Deixa eu fazer o seu prato também. O guloso sempre come primeiro. Isso. Vamos fazer... Parfabelo. 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 Com uma porção de queijo, né? Isso aqui é um queijo... Colonial. Colonial. Ralado. Colonial. Aquele queijo que você compra, ah, da colônia, rala em casa... isso, pra gente dar um... É do que essa sementinha? Isso aqui é uma amêndoas tostadas. Laminadas. Laminadas, tostadas. Arruma seu prato também, meu amigo, por favor. Ninguém merece comer sozinho. Sempre falo que isso aqui é um sacrifício muito saboroso. Eu corto do jeito que eu quiser, porque como é uma massa larga, não tem como você enrolar. Na verdade, eu fico assassinando aqui a massa, viu, gente? Meu pai, o que você fez? Você toma muito cuidado com o sal. Tudo. O sal. Tudo. Tudo certinho, a gente está todo no ponto. A pessoa da linguiça, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque você precisa modificar a grama, preparar ela. Eu já continuo, tá, gente? Eu já continuo. Bom demais, Marcos. Mas eu sou muito feliz em receber você de novo. E eu também fiquei muito contente. E por favor, sempre que você sentir vontade, venha para o programa e traga a sua culinária tão saborosa, tão maravilhosa. e a culinária do Marcos Simões é assim, não é carregada em gordura, não é carregada em sal, nada. Tudo muito bem temperado. Ele gosta de ervas finas, as coisas. O molho de tomate é feito em casa. Então, é uma culinária saborosa e saudável. É qualidade de vida. É qualidade de vida mesmo. A sua saúde terá qualidade se cozinhar desta forma. Muitíssimo. Obrigada, meu amigo. Muito obrigado. Estou às ordens. Muito demais. Muito obrigado. Abraço, Luiz Fernando. Estou esperando você por aqui. Então, a nossa culinária é isso no dia de hoje. Um prato tão especial. Faça em casa, eu tenho certeza que vai agradar o seu paladar e o paladar dos amigos. É isso aí, gente. E aí E aí E aí E aí